Fala galera do canal Hooligans do Tranquilo Humanos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans e hoje o vídeo é um vídeo diferente, a gente vai gravar um pouquinho sobre Guild Wars 2, beleza? Eu instalei o game e eu joguei um pouco, eu tô com uma classe guerreiro level 12 e eu gostei bastante do estilo do jogo, só que ele tem alguns poréns, né? A gente que é muito acostumado com World of Warcraft, a gente pode chegar em um outro MMO assim e estranhar as paradas. Ele é muito focado no PvP, o PvE dele é bacana, mas ele tem algumas coisinhas ali que não me atraíram, eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês, tá? E se todos concordarem, se for um tipo de jogo da hora pra gente trazer pro canal, a gente vai continuar trazendo. Achei bacana? Jogaço, jogaço. Começa pra essa interface aqui de personagem, seleção de personagem na hora de criar, né? E aí tem muitas coisas, cara, tipo, tem umas raças meio malucona aqui, nunca vi. Aí você clica, tipo, esse estilo de arte é muito da hora, meio desenhado, rabiscado assim, eu achei puta muito foda. Só que quando você entra no jogo ele é full 3D, né? Ele perde um pouco essa essência, mas... Vá lá, só nessa seleção aqui, ele já me ganhou, tá ligado? A gente pode escolher essa raça aqui, meio e femeio. Aqui atrás ele falou o que que era, era o Char. Char, temos o Human, Norn, Asura e Silvari. Eu gostei dessa Silvari aqui, mano, é muito druida isso. Só que, caras, me perguntaram na comunidade lá, se tinha como criar um paladino. Paladino, eu acredito que se for criar paladino vai ser aqui, ó. Engineer Mesmer Element... Necromancer. Nossa, que bicho feio da porra. Zoado. Ranger. Thief Warrior, que eu crio um Warrior. Nossa, fica zoada a armadura nesse bicho aqui. Tá vendo, ó, se tivesse... Cara, se o estilo do jogo tivesse mantido aquele desenho meio rabiscado, meio 2D, tá ligado? Ia ser muito mais da hora do que ter passado pro 3D. E tem um Revenant que eu acredito que é só quando compra expansão, Revenant Profession. Aqui, vamos ver se a gente cria um bem da hora aqui, velho. O último que eu criei foi um guerreiro, foi um guerreiro Norn, meio. Foi basicamente isso aqui que eu fiz, ó. Eu fiz esse maluco boladão. Então eu posso trazer vídeos pra vocês, se vocês quiserem também. Só deixar aí nos comentários. Curava com o guerreiro, tá? Esse aqui é o femeio. Fica legal, cara. Olha o corpinho. Achei bonita essa armadura aqui. Mas, nesse vídeo, eu quero criar um Silvari. Aí tem um meio femeio. Deixa eu ver como é que é o femeio. Bacana. Interesting. Ó, tá vendo? Ela é meio... Meio da folha, da aldeia da folha. Mas eu quero um meio. Pra poder fazer um Ranger. Isso vai ficar maneiro, hein? Ou Elementarista. Caraca, o que a gente cria? O que é ser um Elementarista, né? Elements, hardness, the power of the four elements. Water, earth, fire and air. Caralho, vai ser da hora. Eu não acho que eu vou criar um Elementarista, hein? Porque o Ranger eu acho que é muito simples for us. Beleza. Vamos tentar criar aqui o personagem o mais rápido possível. Olha, deixar ele mais... Tá, uma altura mediana. Deixa ele marombinha. Deixa ele magrelão. Eu acho que o magrelão vai ser mais... Nossa, gordinho. Magrelo. Magrelo palito. Pinóquio. Eu acho que eu vou deixar o pré. Isso aqui é o quê? Isso aqui é alguma coisa que tá mudando no peitoral dele. Skin pattern. Deve ser tatuagem. Head option. Tá, vamos deixar uma... Eu não gostei muito desse bagulho de verde misturado com vermelho, mano. Será que tem como mudar isso? Nossa, isso aqui é só a cor do cabelo. Tem como botar um... Um roxão? Caralho, é muito estranho, velho. Essa... É, eu tô parecendo um bambu. Nossa, velho. Dá pra ser um cogumelo. Que merda. Nem fudendo que eu vou ter uma cabeça de cogumelo, velho. Os caras vão me chamar de cabeça de peru aqui no jogo. É... Face, skin and color. Ah, tem umas da... Olha esse aqui, mano. Parece piratas do caribe, tá ligado? Com os caras lá embaixo d'água. Essa aqui eu gostei. Ah, dá pra deixar os... Olho verdão. Dá pra deixar ele parecendo... Vermelhão. Essa face eu gostei com o estilo vermelho. Então vamos deixar ela. Orelhas, a gente pode deixar a orelha de elfo. Vamos ser uma folha meio elfo. Vai ser bacana. Face details. Não vou mexer em nada disso, não. Armor. Armor. Upper. Vamos selecionar uma cor da hora aqui pra upper. Eu gosto muito de laranja. Não sei se vocês perceberam aí nos logos do canal nessas coisas. Laranja é minha cor preferida. Vai ser laranja vermelho? Laranja verde? Laranja roxo? Laranja azul? Laranja verde? Acho que eu gostei do laranja verde, hein? Ó, ficou... Acho que assim tá style. Aí a gente... Nossa, eu esqueci. Tem que deixar mais ou menos o mesmo padrão. Você vê que tacar um azul ali também vai, né? Vamos ver. É esse aqui e esse aqui. Não, esse aqui. E esse aqui. Pra ficar meio parecidinho, né? E a bota? Foda-se. Tá com... Uma bota de cowboy toda vermelha. Beleza. Tá criado o nosso elementarista aqui. Vou dar um next. Aqui, galera, é onde a gente vai praticamente selecionar tudo que o personagem precisa. O estudo de todos os elementos, mas eu uso gemas que simbolizam o meu amor por água, por fogo, por terra ou pelo ar. Eu acho que seria pelo fogo, né? Porque eu... Acho que vamos ser... Amber. Igual o nuulzinho, né? Mago Fire. Trouble may follow me. O problema deve me seguir. Pode me seguir. Mas eu uso o meu to overcome it. Meu charme pra despistar os problemas. Minha dignidade. Eu acho que minha dignidade é mais interessante. Eu sonhei com uma quest que chama pra ação. Isso foi uma visão de... Shields of the Moon. White Stag. Green. Um cavaleiro verde. Vamos com um cavaleiro verde. Cavaleiro de alface. Eu acredito que o mais importante dos ventares teaching is... Tipo, os ensinamentos ventares é... Acte with wisdom, but act. Haja com sabedoria, mas haja. Where life goes. So true. Should you. Não entendi nada. Onde a vida vai. So true. Então também. Você deveria ir. Onde a vida vai. Então também você deveria ir. É esse mesmo. Eu vou manter esse aqui que eu já vou pré-selecionado. The pale tree awakened me during the... Ela me... Circle of dusk. Circle of night. É a parte do dia que ela me acordou, né? Circle of dawn. Circle of dusk. Night. Gostei do dawn. E aqui a gente vai pro nosso nome. Alfacinho. Não. Alfacinho? Fala... Fala o nome de... De... Brócolis. 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 Brócolis do mal. Brócolis do mal, véi. Meu Deus do céu. Eu não vou criar esse personagem, xamana. Foda-se, né? Foda-se. Vamos deixar aí. É mais pra teste mesmo se... Meu Deus. Aí vai ter uma historinha. Dizem as más línguas aí que a história é um pouco mais pobre, né? Só que eu vou pular que a intenção é a gente ver gameplay, pancadaria. E saber se esse jogo aqui vai trazer algum... Vai agregar alguma coisa pro nosso canal. Então, a história eu não conheço. Nem a história do WoW. Imagina de um jogo que vai ser terceirizado, né? Fighting the Nightmare. Esse cenário que a gente nasce é bonito, véi. Aí aqui a gente tem meio que um tutorial. A gente tem três posições de câmera. A gente pode ficar em primeira pessoa também, mas não é recomendado. Temos... Acho que o som do jogo tá a little alto. Deixa eu só abaixar aqui em Options. Sound. Eu acho que aqui tá de boa. E aí a gente tem que começar a fazer as quests. Beleza. Geralmente as missões são dadas por essas baits aqui de... Que tem um alfacinho na cabeça. Se eu olhar no mapa aqui, você vai ver. Vamos ver onde que a gente nasceu. É... Aparentemente é uma cidade separada. Skip to the end. Beleza. Pegamos a quest. Já vamos para o próximo. É... Vamos dar uma skill aqui? Oh, mano. Mano. Ele taca várias ao mesmo tempo. Caralho. Na verdade não é várias. É um ataque que ele fica repetindo várias vezes. Deixa eu ver que tipo de arma que ele usa. Eu não consigo ver meu personagem ainda. Equipamento. Ele está usando uma... Uma faquinha. Maneiro, hein? Maneiro. O guerreiro ele bate de perto. Eu estava acostumado com um ataque físico. Quem causou isso? Por que eles estão atacando o sonho? O que eu devo fazer? Ok. Eu farei. A arte em si do jogo é bacana, velho. É bacaninha. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que matar as bestas enquanto o cara pode consertar a ponte. Eu tenho um botão F1 aqui que não faz nada. A Tune Fire. Cara, elementarista eu já achei mais interessante, mano. Porque poder bater de longe é top. E aqui ele tem uma parada que se você muda a arma que você está utilizando. Pelo menos no Guerreiro era assim. Se você muda a arma, muda as skills. Ele não é igual o Woke. Ele tem uma árvore de skills. Então meio que torna o jogo baseado nas armas que você vai selecionar. Caralho, os bichos estão surgindo do nada ali. A barra de XP fica aqui embaixo. Ela está apagada. Está vendo que tem o comecinho aqui onde está a minha câmera. Vocês não vão conseguir ver. Ô, irmão, constrói a ponte aí então para nós, velho. Caraca, eu sozinho parece que não dou dano. Eu posso fixar isso, mas não se eu estou com muita pressão. Eu vou ter essa ponte reformada com o gosto mais do que eu vou fazer. O cara falou que vai reformar aqui. Eu posso fixar isso. Tá bom, vai. Termina aí então. Tamo. Olha lá. Boa, garoto. Uma coisa que eu achei cabulosa nesse jogo aqui, guys, é que a gente só pode pegar o glider depois que a gente pega a primeira expansão e a montaria depois que a gente compra a segunda expansão. Isso me deu uma quebradinha porque a gente tem que ficar mais andando a pé do que não sei o que. E os mapas, eles são relativamente grandes. Então a gente tem que andar a pé pra caralho, tá ligado? Aí é uma coisa que me deixou meio, pá, de cara assim. Já vou ter que comprar um negócio. Mas por ele não ter aquela diferença entre o nível máximo, igual no WoW, por exemplo. No WoW, se eu não comprar a última expansão, eu não posso chegar no nível máximo. Esse aqui eu consigo chegar no level 80, que é o nível máximo. Só que tem algumas coisas que eu não posso fazer justamente porque eu não tenho as expansões. Cada expansão eu tava vendo na nuvem, tá custando cerca de 120 reais. Mas já falaram que tem promoções aí que pode abaixar até 100, tipo, comprar as duas por 180, né? Que já é uma vantagem. E na nuvem, se eu não me engano, a gente pode parcelar. Tá vendo essa barrinha aqui, ó? Defend the Nightmare Rounds. Então, isso aqui é uma quest. A gente tá fazendo a quest de defender o Nightmare Rounds. O bom é que quando vai chegando as pessoas no mapa também, os caras... A gente vai fazendo a quest tudo junto, mano. Vai fazendo tudo junto, vai contando pra todo mundo. E GG, boa. Ah, essa parte aqui vocês vão gostar, é muito louca. Eu lembro que eu já joguei com essa classe mil anos atrás, quando eu tentei jogar a primeira vez Guild Wars 2. Só que eu não mantive. Vamos ver se dessa vez vai ser diferente. É, nasce essa Turtle Beach aqui. Com asas. OBS, uma tartaruga de voadora. Dragon Knight. Forte, parece ser forte. A gente vai ter que dar uns cacete nela aqui agora. Fora que eu só tenho uma skill, mano. Eu quero mais skills. Uhul! Toma batada. A gente tem um mecanismo de desviar aqui, que a gente vai dando um rollzinho, né? Tipo, o cara vai atacar a gente. BAM! Dá um roll. Mas só que a gente tem... Tem energia também pra fazer isso. Meu Deus, ele vai atacar. Ele vai atacar, foda-se. Tomei o ataque dele. Tá, vamos continuar queimando a mão dele aqui. E tomando o cu, né? Porque aparentemente eu não tô acertando. Cara, eu não gostei desse... Gostei, mas eu não gostei desse foguinho aqui. Porque ele vai pelo chão. Se fosse tipo um Frost Bolt, um Frost Bolt, um Fire Bolt, que você castava e ele ia na direção de onde você quer, ia ser muito melhor. Eita, porra, cara. Esses daninhos no chão aqui também são chatos. Mas só que eu tomei a patada. Tem que matar os doguinho. 11 de dano. Aí eu tô forte pra caralho. Tem um Hunter aqui. O cara tá só metendo... O arquinho da sedução. Mano, eu... Tipo, eu nem cheguei perto e tomei dano. Destrói o Shadow of the Dragon. Ai, meu Deus. Eu vou chegar perto e vou tomar. Quer ver? Ai. Eu fui crente pra bater naquela patinha ali, mas não bateu. É, né? Meio frango. E aí, a gente continua a nossa bateria de quests. Ai, tem historinha bonitinha. Gostei também dessa arte aparecer assim. E os caras aparecer aqui pra poder conversar. Deixa eu ver se vai aparecer. Aparece um cara aqui, um cara aqui. Aí, ó. Tá vendo? Onde eu estou? Eu estava lutando com um grande mal. Estamos salvos? Estamos salvos? Kate? Onde está o Kate? Estou forte, Sapling. Estou forte. Não sei o que é o Kate. Você apenas acordou. Você está chamando o áudio dos seus sonhos. Sei lá. O Shadow of the Dragon. Ele viu um terrível dragão, tá? Essas coisas. Mas não vamos ler aquilo que eu falei pra vocês. Aqui, ó. A gente tem o Accept, né? Porque pegar isso aqui é importante. É só clicar aqui no cantinho. A gente meio que pega a recompensa da Quest. Pega mais uma. Aperta o botão I. A gente vem pro inventório. E a gente equipe aquele mesmo sistema de WoW, né? Então, se você... E, ó. Tá vendo que já apareceu mais uma skill aqui? Eu peguei um nível também. Uuuuh! Katun! Gokaku no Jitsu! Tá. Agora aqui tem coisas legais pra eu falar pra vocês. A gente tem os teleportes dos mapas. Que são esses waypoints aqui. Então, a gente vai andando. A gente vai vendo esses triângulos. Vamos ver se tem algum aqui. Provavelmente, quando eu falar com essa mulherzinha aqui vai aparecer. Ó, eu vou falar com a menininha aqui. Essa menininha, ela vai falar de todos os corações que tem nesse mapa. Bem-vindo à Astoria. Bem-vindo à Astoria. Hum... Ela vai meio que me dar um guia pelo caminho que eu tenho que fazer, ó. Tá vendo? Esses corações aqui, eles são meio que NPCs que eles... Eles são uma quest, cada um deles. Então, a gente passa por esses NPCs, libera o mapa, pega nível e vai liberando os waypoints, tá? Uma coisa que eu achei interessante é que aqui no Guild Wars você não tem aquele sistema de que você vai no NPC, você pega uma quest, aí você volta pro NPC, você devolve aquela quest. Só a quest principal da história, que é aquela que eu... Na verdade, eu não mostrei o guerreiro, né? Mas é uma que fica verdinha no mapa, então você tem que ir falando com os NPCs. Fora isso, você vai andando pelo mapa e chegando nesses coraçõezinhos. A gente vai fazer um ali só pra vocês verem como é que é o esquema. A gente vai pegar o caminho aqui da estrada de tijolos amarelos. Aqui, ó. Já tem um aqui do ladinho, que é só pra gente já ter noção como é que é o esquema. Tá vendo? A gente chega aqui, ó. Tem uns que a gente tem que falar. Já aparece em um cantinho. Kill termites, uproot termites larvae and feed wriggling the fruit... Não sei o que. Tem alguma coisa a ver com fruta e tem alguma coisa a ver pra matar os termites. Não, isso aqui é só pra pegar. Só apertar um F aqui. Aí sai o... Os lagartos. A gente desce magia de fogo. Caralho, gostei dessa classe, véi. Na moral. Aqui tem outro termite. A gente arranca o bagulhete. Dá um katum gukka aqui no... Eita! Dá o gukka aqui no jiu-jitsu, pelo menos no bicho certo. Se eu apertar um tab aqui, ele meio que já seleciona, né? Então é importante. O que que é isso aqui? Apertar um F na árvore, ele mete uma bica. Caiu alguma coisa? Não. Olha, ó. Lava termite. O cara já matou antes. Caralho, esse skill 2 é muito forte, mano. Então, essa classe, ela utiliza a daguinha. A daguinha. Nada impede de eu também equipar um arco, alguma espada, alguma coisa aqui. Acredito que tenha como. E aí modifica as skills. Tanto que depois, se eu apertar o botão do apóstrofo aqui no cantinho, ele troca a arma. Isso é bacana. Pra poder usar habilidade de dash, esse tipo de coisa. Caralho, o Hunter também tá roubadinho. O cara meteu uma... Ah, esse aqui, ó. É só cuspir o foguinho, mano. Saiu o bicho, cuspiu o foguinho. Vê que a minha barra ali tá subindo. E a gente fica nessa. Vou dar um hit aqui junto com a menininha, só pra contar pra mim também. Ó, tem outra larva. Isso aqui deve ser muito bom jogar com algum amigo, cara. Você chega com seu amigo, você monta um grupinho. Aí você vem aqui pra fazer as missõezinhas. Começa a dar upgrade nos personagens. Deve ser top, véi. Todo MMORPG é gostoso quando a gente joga com um amigo, né? Então, por isso que a gente tá firminho no U. Porque muita gente joga conosco lá. Isso aqui, se a gente for realmente trazer pro canal mesmo, vai ser um pouquinho mais esporádico. Vai ser, tipo, pra gente dar uma brincadinha de PVP. Quem sabe eu vou fazer umas dungeons, algumas paradas. Eu tô procurando mais larva, mas não tem, véi. Tá vendo a falta aqui que já faz uma habilidade de dar um dash lá pra frente, cara? Meu Deus. O que que temos aqui? Temos uma cabana. Aqui temos outra larvita. Summonou, cuspiu fogo. Larva ainda, né? Lógico que não vai gostar de um foguinho. Escolhemos a melhor classe pra... Pra... Pra sair aqui na florestinha. Agora eu não sei dizer se foi porque a gente pegou nível ou se foi porque a gente trocou de arma que apareceu a skill. Deixa eu trocar... Não, é porque a gente pegou nível. Pegou nível. Porque senão na outra arma ali a skill teria sumido. Mano, tá quase acabando, véi. Dá uma cuspidinha de fogo aqui. Falta um. Está ali. That's it. Aí, só de pegar a larvinha já contou. Cara, eu tô sentindo que esse personagem aqui vai fazer umas bolotas de fogo igual o mage lá do WoW. Tô sentindo. Ó, tem que meter uma bicuda no peco? Tá aqui, ó. Terminamos a quest, pode crer? Ah, a gente precisa falar com o NPC? Não, a gente pode clicar no coraçãozinho aqui. Aceita. Pega as recompensas. Bonitão. Já aperta o mapa e vê onde que é a nossa próxima missão. E lembrando que esses scout aqui, scout, scout, não sei como ele pronuncia, ele sempre mostra um pouco mais do mapa. Então a gente pode chegar e falar nele. Isso aqui é uma coisa escondida. Temos aqui o NPC de construtar. Vamos falar com aquele scout lá na frente. Passar na casinha dos malucos aqui mais uma vez. O cara tá pra cá. Greetings. Nossa, não faço ideia de como é que chega nele lá. Temos uma ponte, a gente tem que passar por cima da ponte. Aí já tem uns malucos de montaria ali fazendo uma corridinha. É isso mesmo. Vou passar pela ponte aqui e ele já vai mostrar pra gente onde que temos mais coraçõezinhos pra poder fazer mais missiones. Olha, ele libera o mapa pra nós, ó. Temos mais uma missãozinha aqui do level 6. Aqui é o level 7. Tá, a gente apertou M e sai. Ele só precisa clicar nele pra ele poder mostrar a missão. Eu tô nível... Nível que eu tô? Onde que eu vejo... Y. Não é aqui. C. Não sei onde que eu vejo meu nível. 2. Eu tô nível 2 pra fazer uma missão de level 6, meu amigo. Aqui seria Repel the Nightmare Corch, Clear Spider, não sei o que. Temos que repelir o Nightmare, não sei o que, Spiderwebs. Deve com T de aranha. Isso aqui. Ah, isso aqui, ó. Já começou. Não é pra matar a planta. Sério, é só isso? Só abriu. Aparentemente, só abri a planta ali e contou. Vamos pegar o Waypoint aqui na frente, só pra gente ficar mais de boa. Nossa, o Waypoint tá ali em cima. E aí, guys? Pronto. Já estamos mais tranquilos. Pra gente vir pro... Por exemplo, se a gente vier em qualquer lugar e eu quiser teleportar, mano, é só apertar M e clicar no Waypoint. Que ele vai cobrar uma taxinha ali de goldzinho e a gente vai pra lá. Então, não precisamos ir pra algum Waypoint pra pegar outro Waypoint. É bem sossegado essa questão. O que que é isso aqui? Firefly. Activate Mortal Pods. Esses bichos aqui já estão um pouquinho mais complicados, porque eles são bichos de nível 6, mano. E eu sou nível 2. E o bicho cuspe em mim e eu tomei um cacete. Uh, dead. Contou alguma coisa? Não contou nada, né? Toma essa esquiva. Toma essa esquiva. Lazarento. Tá dando a XP pra arregaçar, mano. Jungle Boar. Deixa eu ver se é esse Jungle Boar aqui que tem que... Nossa, eu tomei uma só, véi. Morri. Ai, sabia que eu ia morrer, mano. Eu não tinha mais... Eu não tinha mais esquiva. You are defeated. Mas aqui nesse jogo a gente tem um esquema que a gente pode... Ih, I have to click. A gente pode teleportar... A gente pode lutar pela nossa vida, né? Não sei porque eu não consegui lutar pela minha própria vida ali. E pra eu reviver eu tenho que teleportar pro Waypoint, mano? Que loucura. Ó, o interessante seria a gente fazer uma quest que fosse do nosso nível, né? Aqui, ó. A quest de nível 2 é pra cá, velho. Não vamos fazer isso aqui não. Ó aqui, ó. Um negócio pra abrir aqui. Tem que ir de nível 6 vai dar um XP desgramento. É, a gente já... Já começamos vindo pro lugar... Aqui, os bagulho de ter de aranha. Ai, só que vem um aranhão. Na moral, eu vou ficar batendo e rodeando ela. Vai que você não pode ver meus movimentos, dona aranha. Bom, beleza. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora eu fiquei puto. Morri e agora eu quero completar essa missão de nível 6. Onde temos mais Acnidius. Temos uma recompensa aqui. Accept Reward. Aí temos uma bagzinha, 4 slots. Vamos dar aquele equipe, né? Eu acho que a gente tem que matar isso aqui. Ah, isso aqui é de matar. Eita, o bicho é forte também, velho. Era pra ele pegar mais fogo, né? Uhul! Tem um arqueiro ali me metendo bala. Ai, tomei uma... Ai, o arqueirinho me meteu um tiro, velho. Acho que foi por causa do arqueiro que quase deu ruim. A vida não enche. Nightmare Mortal. Nightmare... Eu vou matar esse aqui que tá do lado. Quem mandou vir pra cá? Quem mandou vir? Eu sou... Ai, meu amigo. Os caras são bons de bala. What the fuck, man? Não gostei desse jogo. Vamos voltar pro O mesmo, galera. Bom, deixa eu fazer o esquema aqui e fazer o bagulho direito, né? Então, nossa, olha o tanto que a gente vai ter que andar. Puta que lá, merda. Porque já... Isso aqui, na verdade, não foi porque eu sou ruim, porque eu morri. Isso aqui era pra fazer um teste e mostrar pra vocês que existe um caminho certo a se seguir, tá? A gente pode simplesmente apertar o no lock aqui. O personagem vai andar normalzinho, igual no World of Warcraft. E a gente vai vir aqui fazer essa missão pra vocês, né? Que é bem mais tranquilo. Quando a gente tiver level 6, a gente volta aqui pra enfrentar esses cornos que tão invadindo a cidade ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu devo falar pra vocês a respeito do game. Ah, o zoomzinho no mapa aqui. É, pra iniciante, ele é bem, tipo, friendly, tá ligado? Basicamente, ele já te mostra onde você tem que ir, fazer os coraçõezinhos. Só que a gente, justamente, fica perdido em questão do que a expansão cobre e o que a expansão não cobre. Eita porra. Ah, é. Quando o bicho é do nosso nível, é Katungo, Kakinojitsu, o maluco já não aguenta. Aqui, ó, a gente já tá fazendo a missão do nível 2 ali. Ó, já passou o maluco. Passou de montaria, a gente já sabe que o cara tem as duas expansões. O cara já é playboy. Passou a pack nem nós, os caras sabem que tão testando até o level 80. Mas é importante testar o jogo e saber se realmente vale a pena, mano. Pra quem gosta de um MMORPG, esse aqui é um dos melhores que tá no mercado, tá? É... Free to play. E, tipo, muita gente... Eu procurei muitos vídeos a respeito de MMORPG, qual jogar, porque eu tô tentando trazer um diferente aqui pro canal. E em 2019, vai lançar muita coisa bacana. Vai lançar aquele Project TL lá. Vai lançar o... O Ark... Ark Online? Como é que chama mesmo? Lost Ark lá. Lost Ark. Muito jogo foda. E eu pretendo achar... Pegar pelo menos um dele e jogar junto com o O aqui com vocês. Vamos ver se os senhores vão curtir pra gente poder fazer essa mistura. Mas o canal não deixa de ser focado em Warcraft, tá? É só pra gente dar uma... Desbaratinadinha. Brincar um pouco com esses novos MMORPG. Tem... Tem... A galera fala que esse... Ele é mais focado em PvP, mas o PvE dele é muito forte. Então, eu quero ver a questão de como é que funciona de dungeons e tal. Existem raids também nesse jogo, que eu fiquei sabendo. Mas só que, infelizmente, as raids também são pra quem comprar a expansão. Então, o jogo... O jogo, pelo que eu fiquei sabendo, ele é free to play, sim. Você pode jogar até o level máximo tranquilamente. Mas ele tem algumas coisas que meio que... Que dão vantagem pra quem tem as expansões, né? Por exemplo, quem tem a expansão pode ter uma bag a mais. Pelo que eu... Se eu não me engano, pode comprar a bag com mais slots e botar aqui. O cara pode... Tem um monte de coisa, véi. A montaria, a questão da raid, a questão de mandar itens pra amigos. Você não pode mandar gol de paredes se você não tem a expansão. É um monte de firulada que você vai acabar cedendo pra poder comprar a expansãozinha. Aqui a gente já fez essa missão aqui. Too fast, too furious. Vamos aqui pra outra que já é nível 3. E vamos dar uma aceleradinha. Essa é a última que eu vou fazer com vocês, tá, guys? É foi pra mostrar o jogo mesmo. Se vocês gostarem aí, peçam mais nos comentários. Vamos tentar bater aí uns 150 likes pra pelo menos trazer mais um vídeo a respeito de Guild Wars 2. Depois a gente pode trazer o PvP, se vocês quiserem. E uma coisa que eu indico pra quem tá começando agora. Se você é... Tipo, aperta... Eu não sei onde que você aperta pra entrar no PvP, mano. Eu não sei a partir de que level você entra no PvP também. Mas logo vai aparecer um botão aí que você vai joinar igual no WoW. Se você for fazer o PvP, cuidado pra não ficar confuso. Porque o PvP, ele tem um sistema de balanceamento. Tanto se você entra lá no nível 1, ou se você entra no nível máximo, ele vai balancear o seu char pra você poder brigar de igual pra igual. Agora, se você não conhece nada do jogo, ele vai aparecer um monte de skill, um monte de habilidade. Vai aparecer a questão... Eu acho que não é maestria que fala. Vai aparecer a questão de customizar build. Umas buildzinhas pra você botar talento ali, você não vai saber fazer e você vai ficar meio que perdido. Então, dá uma upada aí, pega pelo menos um nível 10, nível 20. Dá uma conhecida boa no jogo pra depois começar a se ressegar no PvP. Isso é uma dica pessoal. Porque a primeira vez que eu parei de jogar Guild Wars, eu falei, nossa, eu vou jogar. Gostei do jogo? Gostei. Mas eu parei de jogar porque... Não, então, virei um nariz aqui. Eu parei de jogar porque apareceu muita skill pra mim. E eu falei, velho, meu Deus do céu, como é que no nível 1 eu tenho tanta skill? E aí, eu já achei que o jogo era meio... Eita, ficou invisible. Aí... Burn them all, burn them all. Eu queria, pelo menos, liberar mais uma habilidade, velho. Mais uma habilidade. Existem habilidades que elas dão dash pra melhorar um pouco o seu movimento. Isso aí é bacana. Tá, fiquei na Nico. Tem um cogumelo que é Alice no País das Maravilhas, mano. Tem um que fica na Nico. Tem um que fica gigante. A gente tem que liberar aqui o... Tem algum... Tem alguém preso aqui na... Nas teias de Aracno. Ó, salvamos um friend ali, hein. Minha gratidão está aberta. Cara, um jogo que eu tô muito na vontade de jogar é o Final Fantasy XIV. Porque ele, sim, o... Eu gosto muito de PvE, né? Também. E o... No Final Fantasy XIV, o PvE dele é muito forte, velho. Existem monstros, existem umas... Nossa, eu não vou enfrentar essa aranha aqui nem fudendo. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que eu não aguento. Vamos ver se a gente queima todo mundo junto. Beleza, matamos os pequenininhos. Vamos sentar e dar um... Aqui, ó. Já estamos matando o nosso primeiro boss, hein. Chama. Ai, graças a Deus, chegou um Hunter pra ajudar. É Hunter mesmo isso? Nico the Hunt. Valeu, Nico the Hunt. Katum! Go, Kaki no Jutsu. Aí faz o Jutsu, né? Muito virgem. Muito virgem. Eu só sei esse Jutsu do... De Katum, então... E, na verdade, nem o Jutsu eu sei, né? Eu sei o que ele fala, só. Ó, terminamos aqui várias quests. Várias. Vem XPzinho pra nós. Vem. Vamos pegar mais um nível. Não tá vindo XP, não. Tá vindo só recompensas. E o Get. Vamos ver se tem alguma coisa aqui bacana. A gente pode equipar isso aqui. Equipar o cogumelo ou não. É, é engraçado. Não veio bosta nenhuma, mas... Pegamos um cogumelinho. Fizemos mais um prestiginho. Mais um coraçãozinho aqui. Fizemos amizade. Eu não sei o que é isso aqui. Vamos fazer esse outro coração aqui. Só pra gente pegar level... Mais um level. Acho que eu tô level 4. Só pra gente pegar level 5. Pra ver se aparece mais alguma habilidade. Pra vocês terem noção como é que é o esquema aqui. Eu queria pegar outra arma também. Pra ver se a gente conseguia trocar as skills do personagem. Mas isso tá meio... Tá meio tenso. Eita, porra. Achei que já era um gigante ali. Outra coisa também que não me faz ser muito... Ficar muito à vontade com esse game, velho. É que eu gosto de jogos que tem... Tipo... Aqui tem também, tá ligado? Mas não é do jeito que eu gosto que apareça. Tipo uns ogro gigantão. Igual no... Ai, meu Deus. Igual no Black Desert, cara. Os bichos do Black Desert eu acho muito foda. Mas infelizmente aquela maneira de ficar só grindando é zoada demais. Aqui a gente vai ter que matar os minhocos. Ah, apareceu outra skill. Vamos ver o que isso aqui faz. Um dash e toma um fugarelo, mano. Essa é uma das skills que eu queria mostrar pra vocês. É o estilo de skill que eu queria mostrar. Na verdade, eu nem sabia que ia ser essa. A gente dá um dash e ajuda na movimentação. Por exemplo, vamos dar um dash aqui. Ele dá um dash, deixa um rastro e dá uma explosão, mano. Ih! Forte, hein? Mas nada melhor do que cuspir um fugarelo nos malucos aqui. Já dá um rastrinho de fogo. Pega os itens. Vamos lá. Da hora, velho. Da hora. Agora, outra coisa que eu não sei também é que se minhas skills estão começando com skills de fogo. Porque eu escolhi aquela opção lá de que o meu elemento preferido era fogo, tá ligado? Eu não sei se é assim que funciona. É uma coisa que a gente deveria testar. Se vocês testaram, deixa aí nos comentários também pra eu saber se é assim que funciona. É o cru do cru desse jogo aqui pra vocês, tá, guys? Eu nunca... Já joguei, mas nunca aprendi realmente como é que funcionava esse sistema. E eu tenho assistido muita live na Twitch pra ver se realmente o jogo vale a pena lá no endgame. É bacana, é bacana, cara. Eu gostei. Interessante, como diz o Thiago Ventura. Mas... O ozinho é o ozinho, né, pai? Ó, o cara pulou de glider. Filha da puta. E ele já tem montaria. Vocês viram aquele negócio que ele tava planando? E ele já puxou a montaria zona ali. Existem skills, cara, que... Existem armas que mudam umas skills e deixam muito da hora o efeito. Cara, é o... É um jogão, é um jogão. Só que é MMO, né, pai? Tem que dar aquela... Investida. Investida sinistra. Acho que tá tendo evento agora. Defende the Silver Tower. Acho que é aquilo ali. É, o cara tá defendendo aqui, ó. No jogo aparece vários eventos, assim, que ajuda a upar bem mais rápido também. Existem missões que a gente tem que ficar fazendo eventos pelo mapa. Principalmente nos mapas da expansão. É só ficar defendendo. Tranquilidade. Vamos puxar essa planta aqui. Nem sei o que isso faz. Ó, o bom é que a gente já conseguiu mostrar um evento aqui também que aparece no joguinho. Nossa, tá vendo o guerreiro? O pulo que o guerreiro dá é muito louco, véi. Ele deu um jump pra cima do negócio ali. E é bom que esse evento terminando, todos que estão aqui vão ser beneficiados. Todos que estão ajudando a defender a torre. Ah, moleque! Aqui, agora liberou, velho. Eu posso modificar aqui, ó. F1, F2, tá ligado? Eu posso modificar... Nossa! Curti essa classe. Curti mesmo. Agora a gente pode escolher se a gente quer dar magias de gelo ou magias de fogo. O que isso aqui faz? Puta que pariu! Que loucura! Que... Nossa, achei mais top, hein? Nossa, mano! Ele mandou umas lâminas de gelo. Congela os cara, véi! Completamos a quest. Take the Blossom. Aí apareceu aqui a recompensinha. Carai, véi. Que classe... Gostei. Gostei do elementarista. A gente pode ficar dando switch aqui se eu quero tacar fogo nos malucos ou se eu quero congelar. Não sei se vai depender do inimigo que eu vou enfrentar, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos liberar esse waypoint aqui e tentar matar alguns bichos pra testar. Ah, isso aqui é a água, né? É gelo não. Ele fala, element of water, attend me. Tipo, o elemento da água me atenda. Outra coisa que eu não sei também, por eu ter colocado minha preferência pelo elemento de fogo, será que o meu elemento de água vai dar menos dano? São questionários que a gente tem. Oh, temos um inimigo. Chegou um chefe ali. Eu acho que depois que a gente faz o evento... O cara já puxou um... Ele tem montaria, véi. Uh! Mata o veterano! Nossa, não deu nem tempo de eu cuspir um foguinho nele, véi. É porque tem muito player aqui. Os caras viram o boss e já caíram matando. Você viu o tanto de experiência que deu? Deu basicamente uns 4 dedos de XP ali só pra gente matar esse malandrão. Top demais, guys. Top demais. Temos alguma coisa a mais? Eu não sei o que é isso aqui. Sempre deem uma andadinha a mais no mapa pra poder descobrir o que são essas coisas que estão marcando. Aqui eu poderia subir nesse caminho aqui. Tem um coração de nível 6, mas aqui embaixo a gente tem o de nível 4. Nível 3. Tem mais uma coisa de nível 3 aqui. Depois a gente pode vir pra cá. Ou depois a gente já tem um waypoint aqui. A gente dá um teleporte aqui pra cá. E vai fazendo as missiones. Mano, é divertido? Pra caralho, velho. Puta jogo, na moral. Puta jogo. O PVP, a hora que vocês entrarem lá, vocês vão ficar doidos. Eu posso trazer um vidinho aqui também pra gente ver. Vamos saber o que é aquele negócio ali em cima. Ele tá em cima dessa pedra. Como será que eu subo lá? O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque eu tô tentando mostrar algumas coisas iniciais aqui pra vocês terem uma noção de como que é o game, caso vocês tenham a intenção de baixá-lo. Deixa eu... Eu vou dar uma cuspida de gelo aqui nesse cara. É que ele é level 5, né? Mas, ó, o gelo ele dá slow, velho. Dá muito menos dano que o fogo. Aparentemente. Agora vamos testar o fogo. Caralho, velho. Olha o fogo. Desintegrou a vaca. O viado, não sei o que era aquilo. O gelo, ele é mais pra dar slow, cara. Porque bater mesmo foi o fire. Eu acho que é por causa daquela opção que eu selecionei lá. Ah, isso aqui é interessante. Quando vocês verem esse negocinho no mapa, se vocês forem com muita sede ao pote aqui, vocês vão tomar uma porrada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que apertar duas vezes o botão de rolar. Aí você dá um dodizinho. Pega o baúzinho. Ó, pegamos uma butinha. Vamos dar aquele equipe massa. Ó, temos uma outra parada aqui. Uma outra roupinha. É roupa mesmo isso? Era. E depois a gente vende tudo isso aqui. A gente vai equipando a roupa. Ele vai trocando no personagem, tá? Bonitão. Fiquei horrível, mas tá valendo. E pra sair, você tem que fazer a mesma coisa. Senão, você vai tomar uma porradinha ali. Temos um carrapato voador. Mano. Essa é a skill que dá muito dano. Aí você já emenda com isso aqui. E já cospe pra trás. Interessante. Interessante. Guys, eu acredito que o vídeo já tá um pouquinho longo, cara. Eu acho que a quest vai ser basicamente isso que a gente já fez. É... Ou coletar coisinhas. Ou matar bichos. Então, vamos pro chão. Ele congela? Ó, demos um crítico ali, hein? Demos um críticozinho. Mas o efeito dessa habilidade aqui é mais legal do que o efeito da habilidade de fogo. Não sei. Deixem aí a opinião de vocês. Gostaria de saber. Aqui a gente vai fazer a próxima questzinha. Beleza, guys? Então, é isso que é o Guild Wars 2, tá? É basicamente assim que funciona a gameplay. As missões que a gente tem que fazer. É lógico. É um jogo muito complexo pra gente mostrar em um vídeo só. Só que a introdução agora vocês já ficam sabendo mais ou menos como é. E é... Tranquilidade? Não sei se a gente vai continuar gravando aqui pro canal. Eu estou gravando esse vídeo porque eu deixei lá na comunidade... Na aba comunidade do YouTube. Que eu sempre posto as coisas lá. Ponho votações. Posto as coisas sobre o canal. Eu deixei lá perguntando se a galera queria que gravasse. O pessoal falou. Hooligans, grava? Com certeza. Eu vou assistir. Então, eu falei assim. Bora, ué. Bora. Se vocês estão fechando, bora. Bora. Vou matar esse vídeo aqui. Bora. O bicho não me respeita. Nossa, eu tenho que dar muito dessas lâminas aqui pra poder matar um bichito. Eu vou parar o meu personagem exatamente nessa casinha aqui. É, matar... A gente já está fazendo as quests que é matar os insetinhos. Beleza, manos? Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar seu like. Esse vídeo vai ser muito importante o like de vocês. Porque eu vou saber se vocês gostam ou não desse tipo de conteúdo. Se quiser mais, então estoura o dedão no like aí. Se inscreve se você não for inscrito, tá? E qualquer coisa, pode entrar no meu Instagram. E mandar mensagem privada lá. Pode entrar no Discord. Tem várias maneiras de vocês falarem comigo caso vocês queiram, tá? Eu peço pra vocês que tem Instagram. Eu vou deixar o link na descrição ou a tagzinha pra vocês me seguirem lá. Que eu vou começar a postar bastante coisa de WoW e coisa sobre o canal. Então é muito importante a participação de vocês. Vocês que gostam mais do canal assim e que querem dar esse apoio. Beleza, manos? Tamo junto. O Hooligans vazando aquele abraço. É nóis, cram. Valeu. Tamo junto. Pum.